Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vou indicar aqui pra vocês, gente, perfumes BBBs. Bom, bonito e barato. BBB-C. Bom, bonito, barato e cheiroso, tá? Porque assim, nem a todo momento a gente vai estar com muito dinheiro, com muita grana pra gente comprar aquele perfume caro, aquele perfume importado, aquele perfume desejado, né? Ainda mais agora no momento que estamos passando, que a gente tem que realmente economizar, né? Guardar nosso rico dinheirinho, suado dinheirinho, que não é fácil. Então assim, no vídeo de hoje eu vou indicar aqui pra vocês vários perfumes bons, porém baratos, né? E bons que vão te surpreender. São perfumes que realmente me surpreenderam em questão de projeção, fixação, fragrância e que são muito baratos, tá? A maioria daqui, todos eles, não passam de R$100. Então assim, é muito barato, muito em conta e vale a pena conhecer esses perfumes, beleza? Então se você já gosta de perfumes baratinhos, gosta também de perfumes caros, importados, contratipos, resenhas completas, vlogs diários, então já se inscreve aqui no meu canal, já deixa teu like e também já comenta aqui embaixo qual perfume baratinho que te surpreendeu, que você ficou surpreendido, tá bom? Em questão de fragrância, em questão de performance, tá? Então realmente, vou indicar aqui muitos perfuminhos para vocês. Já tô dando um leve spoiler aqui. Vou começar, gente, por esse perfume aqui da Maybe, tá? Eu, particularmente, eu não conhecia essa marca Maybe. Eu conheci esse perfume, essa marca, por conta da Conceição, da Vivando Fracionado. Se não me engano, ela tem canal no YouTube. E ela mostrou esse perfume no vídeo e eu fiquei enlouquecido. Por quê? Esse perfuminho aqui, pequenininho, ele tem 30ml, tá, gente? E custa R$30,00, na época cosméticos. Os perfumes dessa marca não passam desse valor, não. Então, enfim, ele é inspirado no Angel Muse da Mugler e é surpreendente, gente, porque é bastante similar. Tem até que uma boa performance e é muito baratinho. R$30,00 esse perfuminho aqui, inspirado em um perfume que passa dos R$600,00. Então, assim, maravilhoso, tá? Então, assim, o primeiro perfuminho BBB que eu vou indicar aqui para vocês é esse aqui, é o Maybe. Vou indicar essa marca em geral, tá? Eu não conheço todos os perfumes dessa marca. Só conheço esse aqui dessa marca, mas ele é muito bom. Gostei. Quero conhecer os outros também, tá? Recomendo já aqui para vocês. Vamos falar de Avon. Gente, vou fazer uma coisa aqui, falar uma coisa aqui para vocês. Vocês verão muitos perfumes da Avon aqui, tá? Porque, assim, ultimamente a Avon tá me surpreendendo. Acredito que tá te surpreendendo também com os perfumes. Porque, assim, antigamente, até hoje em dia, vai, confesso. Às vezes eu escuto alguns comentários maldosos com a Avon. Que, tipo, ah, perfume da Avon não presta. Perfume da Avon é ruim. Perfume da Avon é perfume de pobre. Gente, não existe esse negócio de perfume de pobre, perfume de rico, não. Então, assim, pelo amor de Deus. Quando eu ouço um negócio desse perto de mim, eu digo, opa, você me respeite. Respeite a minha história. Respeite a Avon. Porque, assim, a Avon realmente vai tá vindo, assim, com os perfumes que tão surpreendendo muito. E os perfumes ainda continuam barato. Baratos. Um deles é esse por blanca aqui da Avon. Que é o por blanca maiessense. Gente, esse perfume aqui não passa de 35 reais, às vezes, em promoção. E, tipo assim, é perfeito. É um floral muito bem trabalhado. Muito bem feito. Relegante. Sofisticado. Romântico. Tem uma fragrância incrível. E é bem baratinho, gente. Bem, bem, bem baratinho. Então, realmente, a Avon tá me surpreendendo muito com esses perfumes novos que eles vêm lançando. E não tem essa de Avon perfume pobre, não. Pelo amor de Deus. Tirem esse preconceito com a Avon. Vão lá, experimentem. E vocês vão se surpreender também, tá? Então, o primeiro da Avon que eu recomendo é este aqui. Outro perfume que eu recomendo é o Ella, da Fioruti, tá? Que é esse perfume aqui. Ele é inspirado no Good Girl, da Carolina Herrera, tá bom? Tem resenha dele completinho aqui no canal. E, gente, ele é muito bom. Ele é bem similar. A única diferença que eu sinto é que ele tem uma saída mais frutada, cítrica. Eu sinto mais uma bergamota, uma tangerina de saída. E ele é um pouquinho mais leve, mais suave do que o Good Girl. Menos cremoso, menos floral da tuberosa, sabe? Mas é muito, muito, muito similar. Ele custa, a gente, em média, R$50, por aí. Não passa disso nas lojas. Então, assim, tá aí, procura de um perfume bem parecido com o Good Girl. Baratinho. Que tem um custo-benefício muito bom, uma fragrância muito boa, uma performance muito boa. Ela da Fioruti. Eu gosto muito dos perfumes da Fioruti. Tem uma qualidade muito boa. E eu gosto demais, tá? Então, outro que eu recomendo aqui para vocês. Vamos para Lancome. Lancome, tá, gente? Não Lancome. Dessa marca Lancome, eu indico esse aqui. O Lifestyle Sexy Woman. Olha o meu onde já tá. Gente, esse perfume aqui é o melhor inspirado no Scandal de Jean Paul Gaultier. Sério, ele é muito, muito bom. Se você tá à procura de um bom contratipo, um bom perfume inspirado no Scandal de Jean Paul Gaultier. Esse aqui é perfeito para você, tá? Ele não chega a R$80, tá? Você encontra até bem mais barato que R$80. E vale muito a pena. Esse aqui eu recebi. Eu não lembro se eu recebi ou se eu comprei. Mas vale muito a pena, tá? Acho que eu recebi. Da Lancome. Saudades, Lancome. Então, se quiser me enviar mais perfumes, estamos aí à sua disposição. Então, assim, é um perfume muito bom. Tem uma fragrância bem, bem, bem similar ao Scandal de Jean Paul Gaultier. Tem uma performance muito boa. Assim que você compra ele, assim que você borrifa e tal, ele não tem uma performance muito boa, não. Mas quando vai passando o tempo, ele vai ficando bem mais escuro, bem mais macerado e bem mais potente. E bem mais similar. Então, outro perfume que eu indico aqui pra vocês é o Lifestyle Sexy Woman da Lancome. Outro da Avon, que por coincidência também lembra o Good Girl. Mas esse lembra o Good Girl Legere, tá? Que é o outro flunker da linha. É o Surreal Magic da Avon. Tem resenha dele aqui no canal. Gente, esse perfuminho aqui, que não chega a 35 reais, fixou na minha pele 8 a 9 horas. Vocês acreditam? Pois acreditem. 8 a 9 horas, um perfuminho da Avon de 35 reais. Perfeito, minha gente. Eu vi muita gente reclamando que ele não fixou mais na minha pele, fixou muito. Me surpreendeu muito. Também recomendo muito aqui para vocês, tá bom? Vou continuar com a Avon, tá? Minha gente, tem muito perfume da Avon aqui, viu? Outro perfume que eu indico também para vocês é o Luisa Brunet Intensa. Que assim, esse perfume aqui foi o melhor perfume lançado em 2020. É um perfumão, é um perfumão. Ele também é super baratinho. E assim, é incrível. É esfumaçado, é dark, é noturno, é obscuro, é sensual, é elegante. Perfeito, minha gente, perfeito. Tem resenha dele aqui no canal, tá? Essa nota de gergelim torrada é bastante evidente nesse perfume. Que dá um diferencial nele, sabe? Que deixa ele diferentão. Muito bom. Amo demais esse perfume. Tem resenha dele aqui no canal. Assista aí, vou deixar aqui em cima para vocês conferirem. Outro da Avon é o 015. Esse aqui é masculino, mas eu acho ele super compartilhável. Homem e mulher podem usá-lo tranquilamente. Porque ele é um perfume mais cítrico, mais herbal, mais dia-a-dia, mais versátil. Também tem um custo-benefício muito bom. Ele não tem uma performance muito boa, uma fixação, uma projeção muito boa. Mas a fragrância em si meio que surpreende, sabe? Ele lembra muito o 212 Man de Carolina Herrera tradicional. Esse daqui, que é o frasco cinza. Muito bom. Recomendo bastante para vocês. Outro perfume da Avon é o Faroei Royale. Que é esse aqui. Que esse aqui, minha gente. Esse aqui não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Fixa muito. Projeta muito. Você toma banho. Ele continua lá no seu couro. Ele fixa muito. É uma bomba. Para quem gosta de perfumes quentes, sensuais, ambarados, doces, cremosos. Vai amar esse perfume aqui. Ele é muito, muito, muito sensual e chama bastante atenção. Eu sinto até um toque de coco nele. Às vezes. E tão cremoso que ele é. Outro perfumão barato que eu recomendo para vocês. Tá? Da Avon acabou. Vou indicar, gente. Esse Body Splash aqui. Abicinto da Água de Cheiro. Que ele é inspirado no... Inspirado não. É. Ele é inspirado no Poison tradicional da Dior. Tá? Que é esse aqui. Ó. Esse meu Body Splash acabou. Mas eu tenho o perfume. Gente. Eu passei na Água de Cheiro. Fiz até um vlog. Vou deixar aqui para vocês assistirem. E experimentei vários Body Splashs da Água de Cheiro. E vou falar para vocês. Compensa muito. Eles tem 300ml e fixa, projeta muito. Tem uma fragrância muito forte. Eles só tipo... É um pouquinho mais suave do perfume. Inclusive tem vídeo de comparação entre o Body Splash e o perfume do Abicinto. Tá? Que é o perfume que eu amo. Sou apaixonado. Então, assim... Todos os Body Splashs da Água de Cheiro eu amo. Recomendo muito para vocês. São baratos e são muito potentes. Alguns parecem até perfume, tá? E são apenas Body Splash. E são tipo 50 reais. Compensa muito. Muito, muito, muito. Outro perfume que eu amo esse perfume. Acho que eu não peguei o original. Que é esse aqui. Que é o Mystery Parfume da Giverne. Tá? Tem resenha dele aqui no canal. Ele é inspirado no Hypnoric Poison. O de Toilette da Dior. E, gente, eu comprei esse perfume. Eu paguei 50 reais. Ou foi 60 reais? Acho que foi 50 reais. E, assim, é muito similar ao Hypnoric Poison. Tem uma performance muito grande. Fixa muito. Projeta muito. E é perfeito. Tá? Recomendo muito para vocês também. Tá bom? Bom, da Paris Elysée, gente, eu recebi esses dias esse perfuminho aqui. Que é o Dolce Essence de Jasmine da Paris Elysée, tá? Eu tenho uma curiosidade muito grande nessa linha completa aqui. Quero muito comprar o Menta e Baunilha, se eu não me engano. Vou ver se eu acho nas farmácias. E eu recebi esse aqui. E, gente, que bomba. Que bomba. Ele tem 50 ml, se não me engano. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não sei se eu vou achar, minha gente. É, eu acho que ele tem 50 ml, tá? Mas, assim, é uma bomba nuclear floral. Tem bastante jasmin, bastante cravo e incenso. Imagine uma casa esotérica de Umbanda. É esse perfume aqui. É esse perfume. Ele me lembra muito, sabe o quê? O Rumba. O Rumba. Isso. O perfume Rumba. Esse perfume aqui. Só que esse aqui é um pouquinho mais agradável, sabe? E é muito gostoso. É muito sensual. Ele é muito vintage. Ele é muito datado. Mas ele é muito diferentão e muito sensual, tá? Então, se você gosta de jasmin, se você gosta de cravo, se você gosta de incenso, aquela pegada esotérica, aquela pegada de casa de Umbanda, aquelas coisas assim, sabe? Vai amar esse perfuminho aqui, tá? Bomba atômica. Vou fazer uma resenha bem completinha dele pra vocês em breve. E pra finalizarmos, vou indicar aqui os perfuminhos da Natura, tá? Os águas da Natura. Esqueci até de pegar o flor de laranjeira. Flor de laranjeira não. O lírio. Acho que tá aqui. Não sei. Não tá. Então, eu quero indicar pra vocês essas águas aqui da Natura, tá? Porque, assim, alguns realmente fixam muito bem como o Violeta. O Violeta passa de oito horas na minha pele tranquilo. E são águas pós-banho, né? Mas, assim, eu indico eles porque eles são baratos. Não passam de 50 reais lá no meu espaço Natura. E, assim, tem fragrâncias muito boas. Se você gosta de fragrâncias mais relaxantes, mais suaves, mais elegantes até, mais de boa pra usar no pós-banho, pra dormir, no dia a dia, essas águas aqui são perfeitas pra vocês. Além de ser lindas, né, minha gente? Tô fazendo coleção dessas caixas aqui. Confesso para vocês, tá? Então, assim, em questão de performance, de fixação e projeção, não são muito boas, não. Tirando o Violeta, que o Violeta fixa muito. É uma bomba. Mas, em questão da fragrância em si, sabe? É muito bom, tá? Então, é isso, meus amores. Ah, lembrando que vou deixar o meu espaço digital da Natura aqui no box de informações, tá? E também a minha lojinha online da Avon pra vocês comprarem todos esses perfumes da Avon aqui com baita desconto. Vai estar tudo aqui nos comentários pra vocês, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo e tchau!